Boa tarde, boa tarde Nada, só as crianças, né? Só as crianças, a nossa câmera buscando lá nos bastidores Meninada fazendo a festa que é muito legal São os atletas de amanhã ou simplesmente os torcedores de amanhã A torcida vai vibrando na medida em que o serviço de som aqui vai anunciando os nomes dos jogadores escalados para esse confronto Júlio dos Santos que é mantido no time Bernardo, como já dissemos, fica de fora Ele estava suspeço no jogo contra o Fluminense Segundo Doriva foi a melhor partida Do time sem o Bernardo, por isso Como ele não tem mantido uma regularidade, ele fica fora Calor ontem, muita chuva No final da tarde, começo da noite no Rio de Janeiro Mas hoje, por enquanto, tempo firme E tudo indica que vai ficar assim Tomara, tomara Oliveira Pois não, Celso? Enquanto o Vasco não entra aqui no gramado do Engenhão, vale a pena a gente dizer Que é um estádio que traz boas lembranças ao torcedor do Vascaíno, pelo menos em 2015 Essa é a segunda vez que o Vasco vai jogar aqui no estádio Newton Santos E na primeira vez o Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0 E o Doriva faz questão de dizer para todo mundo Que é até agora a melhor exibição do Vasco nesse campeonato carioca, Oliveira Interessante, né Edmundo? Contra o Bangu, o Vasco Tinha apenas um volante, né? O Serginho hoje vai jogar com dois Precisa? Em alguns momentos três, né? Porque o Júnior dos Santos, apesar de ter sido artilheiro Da última Copa Libertadores Como jogava pelo Penharol O Paraguaio também é volante Também é jogador de marcação Mas que tem uma qualidade no passe E chega à frente Não há necessidade Acho que poderia tirar um desses volantes Para a entrada do Bernardo Para o Vasco ficar um pouco mais ofensivo Mas já pensando, visando Os próximos clássicos que a equipe do Vasco tem Principalmente no dia 22 Contra a equipe de Flamengo Ele já vai estumando A torcida a ver o Vasco Jogar com um número maior de volantes Bem, nós já dissemos também que O Vasco É um time de poucos gols Marcou só 12 até aqui E um detalhe é que O destaque, conforme nós mostramos há pouco É o Marcinho, que tem dois gols marcados E o artilheiro está fora, né? Que é o Bernardo, que marcou três É, o Marcinho marcou dois gols Logo nas duas primeiras partidas Da equipe do Vasco no campeonato Já está cinco, seis jogos Sem marcar, isso preocupa Porque é o Camisa 10 É o homem do meio campo Que mais encosta nos atacantes Mas a entrada do Gilberto Deu uma força de ataque muito grande ao Vasco Segura bem os zagueiros Abre espaço para a penetração do Marcinho E quem sabe hoje Ele faz os gols Faz os seus gols, né? Já que na última partida Os zagueiros foram quem Conseguiram o maior destaque Fazendo os gols da vitória Vasco já no gramado Oliveira Celso e Tomás Conversar com o Doriva Estava até se aquecendo aqui, Doriva Não, não É que eu tenho uma hernia de disco Na coluna aqui E ela incomoda bastante Então quando eu sento Eu dou uma aproveitadinha Para dar uma alongadinha Para aliviar ela Agora fala para mim O quanto é bom Para o técnico Poder repetir a escalação Poder repetir o time E é isso que você faz hoje? Não, com certeza Isso é muito importante Porque você dá rodagem Para esses atletas Os atletas vão se conhecendo Mais dentro de campo E a ideia é essa A gente sabe que uma equipe Bem entrosada É aquela equipe que consegue Jogar mais vezes juntos Obrigado, Doriva E o bom sucesso, Capato Alguém por aí, não? Ainda não Ainda não, Celso Tomás O bom sucesso Está subindo agora Está chegando aqui Até o técnico Marcelo Salles Marcelo está chegando aqui A gente vai dar uma palavrinha com ele Marcelo, boa tarde Queria que você falasse Desse jogo de hoje Apesar de ter mudado muito Você conhece um pouquinho Esse time do Vasco Você trabalhou no acesso No passado na Série B Junto com o Joel Santana, né? É, conheço Isso aí Para mim No meu ponto de vista Não é nenhuma vantagem Porque Quando você trabalha Com jogadores desse porte Que tem na equipe do Vasco Eles trabalham com o imprevisto E a gente tem que Trabalhar com isso também E é difícil marcar Esse tipo de Jogador que tem Esse tipo de qualidade Está certo, Marcelo Obrigado, bom jogo Faça saudação especial A todas as mulheres Que trabalham pelo Engrandecimento do esporte brasileiro Mulheres do atletismo Da natação Do judô Do vôlei Do basquete E do futebol Aliás O jornal O Globo Hoje Em várias páginas Ele faz questionamentos E entre outros Numa das páginas Pergunta Por que o futebol feminino Não tem o mesmo apoio Que o futebol masculino E eu faço o coro Eu vou junto Porque é uma pena Nós temos Grandes talentos No futebol Feminino Vale a pena lembrar Que a Marta Foi cinco vezes Eleita a melhor jogadora Do mundo Brasileiríssima Como todos nós Falta é incentivo E apoio Da confederação E principalmente Dos clubes Que não Não apoiam O futebol feminino E por isso A gente não consegue Crescer E conquistar Títulos De maior expressão Eu parei aqui No futebol Mas temos mulheres Hoje Em todas as modalidades Esportivas Na esgrima As mulheres Da nossa ginástica Principalmente Tudo pronto O ápio E os seus assistentes O quarto ápio Também foi lá Aquela clássica foto Com os capitães Das duas equipes O Fernando É o capitão Do bom sucesso E quim azul É o capitão Do Vasco Da Gamba Oliveira Vamos lá Agora a gente Registra aqui Uma homenagem Feita A quatro torcedoras Duas torcedoras Do Vasco E duas torcedoras Do bom sucesso Essas quatro torcedoras Recebendo Dos jogadores Essa bela homenagem No dia internacional Da mulher Muito bom Veja aí imagens Quim azul O Fernando Os capitães Das duas equipes A entrega de flores Às torcedoras Do Vasco E do bom sucesso Elas representam Todas as demais Evidentemente E agora Posando para as fotografias Muitas entrevistas Já passamos Das quatro da tarde E uma imagem Do banco de suplentes Do bom sucesso Com Rafael Melo Renan Ian Chagas Miller Pitbull E Denilson E Oliveira Diga Daqui a pouco a gente Traz um detalhe interessante Sobre o Denilson Um jogador que Foi contratado Essa semana Está no banco De reservas Do bom sucesso Tem trinta e oito anos Um ano mais velho Do que o treinador O Marcelo Salles Que tem trinta e sete anos E a gente traz um detalhe Interessante sobre ele Daqui a pouquinho No jogo Está certo? Está combinado Vai dar a saída O Vasco Vamos juntos Primeiro tempo da partida Aqui no estádio Nilton Santos O Engenhão Veja o banco De suplentes À disposição Do técnico Doriva Jordi Anderson Salles Lohan John Clay Montoya Bernardo Itales Oliveira Pois não Homenagem posta A Ademir Azeredo Delegado da Federação De Futebol do Rio de Janeiro Falecido ontem Aqui na capital fluminense A solidariedade Do grupo Bandeirante Esperança a família Do senhor Ademir Apita o árbitro Daniel de Souza Macedo Da saída O Vasco Primeiro tempo Vamos juntos Ali atrás Rodrigo Ali atrás Rodrigo E a bola colocada Para fora Na tentativa Do primeiro ataque Do Vasco Da Gama Na reposição O Mattson Hoje temos Escolou o espaço Escolou o espaço Cruzou Mas a bola Não passou Ele bem tentava Uma enfiada De bola Quando veio o desarme Júlio dos Santos Aparecendo bem Colocando a bola Para fora Esse o Cristiano Do bom sucesso Fazendo a reposição É só o comecinho Da partida Tem muita bola Para rolar Oitava rodada Do campeonato carioca Marcinho Disputando a bola Com o Fernando Fernando Que é irmão Do Carlos Alberto Olha ele aí A cabeleira Joga com a 17 Do Bom Sussa Carlos Alberto Que foi embora Para Ará Edmundo É isso? É exatamente Depois da última temporada A equipe do Botafogo Nesse início de ano Ficou sem clube No Brasil E acabou Ando para No mundo ar Se virou O Júlio César Conseguiu Rascar Rifar a bola Tirou lá Da entrada Da grande área E você De todo o Brasil Pode votar No cara Da partida Ao longo De todo o jogo No portal Da Band O resultado Você verá No final Do segundo tempo Vote em Band.com.br Barra Futebol Vote para eleger O cara Da partida Estamos esperando A sua participação Cima Cima do Vasco Perde a bola O Vasco Ela é recuada Para o goleiro Preto Cristiano Apertado ali Na saída De bola O esquerdo Conseguiu girar Limpar E bater Para frente Ninguém De bom Sucesso Por ali Virada De jogo Lá Para o outro Lado Está marcada A falta Está marcada A falta Fez a carga Por trás O jogador Do Vasco Veja aí De novo Rafael Silva Com sucesso Vai cobrar Jadson Aí o Robertinho Para ninguém Tranquilo Lá atrás Martim Silva Sai para o jogo Entregando para o Rodrigo Guinha azul Pegou E já abriu Fecha-se Todo atrás Um bom sucesso O Vasco Vai girando Passe mal feito Passe mal feito Então Tome contra-ataque Guttner Foi atropelado E a falta Está marcada Contra o Vasco Você viu aí De novo No detalhe O lance Da falta Essa bola Vai ser cruzada Lá para a entrada Da grande área Do Vasco Neste comecinho De partida São só Quatro minutos Está lá o Fernando Se posicionando Na meia lua O Guttner Vai se afastando Vai se afastando E agora sim É autorizado Pé esquerdo Bola muito baixa E facilitou o corte E agora o Atro Marca a falta Do Guttner E você pode conversar Com a gente Você de todo o Brasil Faça seu comentário Usando a hashtag Futebol Na Band E participe Seja o nosso comentarista Online Dê a sua opinião A sua sugestão Mande a sua pergunta Para o Edmundo O espaço é seu Faça o que você quiser É só usar Hashtag Futebol Na Band Rodrigo Pega de volta Rodrigo Bom sucesso Recua Fica apenas À frente Ali O Miguel Luan Vai carregando Para o campo de ataque Lançamento Lungo Do Luan Recebeu no peito Cristiano Encarou a marcação Foi desarmado Safa-se O bom sucesso Vem sozinho Ali Vem sozinho O Guinha Azul Voltou Conseguiu recuperar E ainda arrumou Um lateral Que ele mesmo Já bateu Luan Foi buscar de volta Lá no fundo Meteu a cabeça Caiu Não houve nada Tentativa de devolução A bola não passou Foi feito o corte O Vasco ainda A briga por ela Tudo normal Não houve falta Vai se aproximando Da grande área Do bom sucesso O time Mascaíno Minha Azul Você viu aí Na band É assim Um show de imagens Tá no futebol Tá na band Oi Mais oi Mais vantagens Essa bola Atualmente Rosa Macedo Tá no aberto O que é oi? O que é oi? O que é oi? O que é oi? E ele mesmo faz a reposição E pareceu que o Miguel foi empurrado lá O 4 não marcou nada O lance continua, a bola saiu Mas tem uma falta Falta marcada que o Luan bateu Vem de trás Cristiano Boa enfiada de bola, boa enfiada de bola Jadson tomou a frente E não deixou trabalhar De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã Tem jogo aberto na tela da Vante Para a parte do Brasil com a apresentação de Renata Fan E para a outra parte com Larissa Herdau E o Edmodo está todos os dias No tônus da bola Com o branco, o grande branco É, tem a Fernandinha Maia Que brilhanta nossas tardes E o grande apresentador Sandro Gama Está arrebentando Sandro Gama Rodrigo Foi desarmado, hein Rodrigo Aí você viu Uma verdadeira canela, né O ar Júlio de Santos Massinho de prima Escanteio Então, lateral Está certo Não chegou a sair não pela linha de fundo Vai pressionando o Vasco Vai pressionando o Vasco Já passamos de 10 minutos no primeiro tempo Guinha Azul Brigou Ganhou a parada Maxson devolve Opa Tomou a ralada Falta dura no Guinha Azul Falta do 9 Miguel Atacante O Arthur já falou para ele segurar um pouquinho É grandalhão, né Joga quase que isolado na frente E aí o Marcinho recebe o passe Do Júlio de Santos Tenta bater de perna esquerda Que não é a boa Mas o lançamento Do Paraguai foi muito bom Na cobrança Marcinho 0 a 0 Vai jogar lá na confusão Passou, hein E o Apto está parando o jogo Quarta-feira tem o melhor futebol do mundo Na tela da Band Liga dos Campeões Chelsea PSG ao vivo A partir das 4h15 da tarde Com a narração de Theo José Os comentários do Crack Neto Linha Azul meteu a cabeça Marcinho atrasou Cristiano aparece Como sempre bem Lá pelo lado esquerdo E essa Está fora Deixou escapar Lateral para o bom sucesso Cobrar com Ivan Dá um balão Rodrigo Cabeça na bola do Fernando Bonito lance Bonito lance Individual Do Do Robertinho Vem de trás Cristiano Cristiano do bom sucesso Trabalhando no apoio Ao ataque Roubada de bola Do Guinha Azul Dá uma limpada Luan lá dentro da grande área E bate para frente Dois do Vasco Contra três do bom sucesso Agora já não dá mais E ela é colocada Para fora Está no futebol Está na band Chevrolet Onix Patrocinador oficial Do Lollapalooza 2015 Boa Maxon Bolando a bola Para o Guinha Azul Vasco hoje Homenageando as mulheres Uma numeração Cor de rosa Foi falta Falta de ataque Pegou bem o árbitro Empurrado Cristiano Mais uma vez Falta clara Do Madson Chegando no ataque Mais uma vez O lateral direito Vai bater o preto Já ajeitou lá na Linha frontal Da grande área Bola para frente Deu uma espanada O Miguel Ela sobra Quase Marca o escanteio Marca o escanteio Primeiro escanteio Do jogo Cobra o bom O bom sucesso E ela é colocada Para fora Apenas o tiro De meta Martins Silva Já mandou para frente Zero a zero Ali foi normal Não houve falta não Segue o jogo Segue o jogo Robertinho Apenas escorou Júlio César Dominou Virou Virou Lá no meio Marquinhos Carregou Entregou Por baixo Deu o bote Guinha azul Limpo No lance Na bola Marquinhos Cerca Saída de bola Do Paraguaio Saiu E se saiu É do Vasco Não Está marcando Escanteio Último toque Então do Vascaíno Olha aí A chegada Do Guinha azul O Guinha azul Tem muita facilidade No desarme Você vê Ele vai com perfeição Dar o carrinho E desarme Mas aí Tem que ter Alguém próximo dele Para ele passar Porque o passe Não é o seu forte Na bola Gettner Para cobrar o escanteio Na área Miguel Fernando É aquele Agarra Agarra de sempre Puxa Empurra O ato Diz que está de olho Mas só adverte Veja como tenta Escapar da marcação O Fernando Que consegue Meter a cabeça Na bola De cima Para baixo Ainda É do bom sucesso Deu o corte O Cristiano Chamou para o pé direito Escanteio Houve um desvio No meio do caminho Desvio do Serginho Escanteio Agora pelo lado Esquerdo Vai cobrar O bom sucesso Estamos passando Dezesseis minutos O Vasco ainda não bateu Nenhum Veja aí Os números do jogo É o terceiro Que o bom sucesso Vai cobrar Praticamente O terceiro O consecutivo Sempre o Guitner Nas cobranças Marquinhos Ficou com a segunda bola Lá o Marquinhos Ivan Ivan faz a inversão Deu uma travessada Ela chega Pro Guitner Aqui Pro lado esquerdo Foi desarmado Perdeu a parada Pro Gilberto É melhor Pro Serginho Veja aí Foi na bola Deu uma travada Na bola Era o Rodrigo Posta de bola Do Vasco Para a cobrança Do arremesso lateral Liga dos campeões De vôlei masculino Nesta quarta Às duas da tarde Belchatov Perugia E às quatro e meia Tchetchov Novo Zipirsky Exclusivo No canal Band Sports Virada do Júlio Dos Santos Lá pro lado esquerdo Pegou Cristiano E o Jartson chegou Para acabar com a graça Zagueiro central Do bom sucesso Recuperação foi com Guinha azul Atrás o Cristiano Recorde Rodrigo Zero a zero Martins Silva Saiu da grande área Já movimentou o Luan Vai partindo o Mattson Aqui pelo lado direito Direto para Para as mãos Do goleiro preto Sem nenhuma dificuldade Pegou E já entregou o preto Oliveira Diga Você falava aí no nome Do zagueiro Luan Ele que recebeu Uma boa notícia Nesta semana Foi convocado Pelo técnico Alexandre Galo Da seleção brasileira Sub-20 Vai participar aí De dois amistosos Contra o Paraguai Dia 27 Em Vitória E contra o México Dia 29 Em São Luís Elton Cristiano Aqui pelo lado esquerdo E merecido É merecido né Oliveira Na informação Do Celso Tomás Porque o Luan Não só está defendendo bem A zaga vascaína O Vasco só tomou dois gols Como vem fazendo gols No clássico contra o Fluminense Foi ele quem decidiu E na última rodada Marcando de cabeça Luan Capixaba De Vitória Do Espírito Santo Realmente Bom jogador Meteu a cabeça O Elton E aí Tiro de meta Última participação Foi do Rafael Silva Veja de novo O Elton Mete a cabeça O Rafael Domina Ela escapa Tá no futebol Tá na band Caixa Acompanhe seu FGTS Pelo celular Cadastre-se No site Parada técnica Aqui no Engenhão O estádio Newton Santos Ô Oliveira Você viu aí A coreografia bonita Da torcida do Vasco Pois não Parada técnica E o Marcelo Salles Vai conversar com o time dele No estilo Que ele aprendeu Com quem era o técnico Do Vasco no passado Joel Santana Ele está com uma pranchetinha Na mão Igualzinha que o Joel tem Ali com aqueles Butonzinhos Explicando ele A disposição tática 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 Desculpe Do time do Bom Sucesso No estilo Joel Com a pranchetinha É Papai está fazendo escola É O Marcelo Foi auxiliar dele Na equipe do Vasco da Gama É tradicional Essa pancheta Do Folclórico De o José Santana Que gosta De armar a equipe Como está jogando O time do Bom Sucesso Hoje Todo mundo Atrás da linha da bola Marcando forte E saindo no contra-ataque E dessa maneira Está com a equipe Do Bom Sucesso Do Marcelo Salles Está conseguindo Fazer com que O jogo fique duro O Vasco Todo mundo imaginava Que fosse já estar Vencendo por um ou dois gols Nessa altura do jogo Eu falei das mulheres Do atletismo Lantação Esgrima Judô Vôleibasquete Futebol feminino E o handball Claro que eu não poderia Me esquecer das meninas Do handball E a Melhor jogadora De handball do mundo A Tuda Mourinho Vai participar Nesta segunda Às oito e meia da noite No Pantsport Do Paita Amigos Com o comando Do Krakenet Mulheres que trabalham Pelo engrandecimento Do esporte brasileiro Que lutam Que brigam E como A gente sabe muito bem Como é que é E neste dia Internacional da Mulher A gente aproveita Para engrossar Esse couro Que pede mais apoio Para todos os esportes Mas principalmente Para os esportes Com a participação Das mulheres Futebol feminino Está precisando E muito Muito mais De apoio Cristiano Partindo lá Pelo lado esquerdo Bola está correndo Rente A linha Não saiu não Está marcando Está marcando Bandeira levantou Um pouquinho atrasado Apitou O Daniel de Souza Mas Está marcada A saída de bola Veja aí o ato apontando O tiro de meta Que o preto vai bater Pelo bom sucesso Está no futebol Está na Bande Itaipava Verão é nosso Verão é 100% Então está votando Vai votando aí No cara da partida Pode votar ao longo De todo o jogo No portal da Bande O resultado Você verá No final do segundo tempo Vote em Bande.com.br Barra futebol Boa participação Do Jadson Foi ele que afastou Cristiano Saiu Posso escapar o Robertinho E a posse de bola Caiu na tela 65% o Vasco Esse negócio de posse de bola Às vezes não quer dizer Absolutamente nada É Tem que ter a posse de bola Mas tem que ter eficiência também A gente viu no clássico Flamengo e Botafogo Como é que foi Afastou o Fernando Tentava uma saída por dentro O Marquinhos Não deu para ele Vamos ver agora Marcou uma Passou a lado É um jogo perigoso Ali o árbitro Falta para ser cobrado Em dois lances Bom sucesso O time que foi fundado Em 12 De outubro De 1913 Tem 102 anos O Bonsussa Para quem não sabe Leônidas da Silva Diamante Negro Um dos maiores jogadores Da história Marcou o primeiro gol Ele que inventou a bicicleta Marcou o primeiro gol Aplicando uma bicicleta Com a camisa do Bom Sucesso Tanto assim que o estádio Do Bom Sucesso Homenageia Exatamente ele Estádio Leônidas da Silva Onde o Bom Sucesso Não está podendo mandar Os seus jogos Por isso hoje Como mandante Está jogando aqui No estádio Newton Santos Péssima cobrança Foi a bola muito fraca Diretamente Para o goleiro Martins Silva Pegar sem nenhuma dificuldade Marcinho Deixou passar o Cristiano O Gilberto O Gilberto acreditou Foi atrás dela Mas a defesa Vai tirando Cristiano Bola atrasada Júlio César bate Para frente Ninguém do Bom Sucesso Por ali Fica à vontade Trabalhando como Líbero O goleiro Martins Silva Já 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 A gente vai ver O que está dizendo O comentarista Online Serginho carregou Abriu lá No lado esquerdo Para o Cristiano Rodrigo atras Oliveira Diga O técnico do Oriva Tem reclamado um pouco Da postura Dos jogadores do Vasco Ele quer mais velocidade Na saída de bola E foi algo Que ele cobrou muito Durante a semana Lá em São Januário Elton Trouxe aqui Para a lateral esquerda Mandou para frente Está tudo desarrumado Doutinara acredita Vai invadindo a grande área Cruzou Mal 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 Robertinho Checava pelo meio Mas passou um foguete Lá Por toda a extensão Da grande área Saindo do outro lado Reloginho vai marcar 25 minutos Eu quero ouvir Edmundo É 25 minutos Que o Vasco Não consegue Ultrapassar Essa barreira Essa defesa Bem montada Da equipe De bom sucesso Mas precisa Realmente De mais velocidade E principalmente Você Tirar um jogador Da jogada Driblar Abrir espaço O Vasco Não se movimenta Pouco O Rafael Silva Pega pelo lado Do campo Não consegue Criar as jogadas Para que a bola Chegue No Gilberto Está até Sendo facilmente Marcada Falta marcada No centroavante Miguel Por enquanto Por enquanto Só na advertência Verbal O árbitro Daniel de Souza Macedo Nenhum cartão Amarelo Veja aí Como é que foi O lance E aí Edmundo Rafael Silva Não Esse foi o Gilberto Gilberto Ele Vai em velocidade Esquece a bola Tropeça Quase Quase cai O afobamento Da equipe Do Vasco Tem sido nítido A defesa Do Do Bom Sucesso Consegue se portar bem Explora Um contra-ataque A outro Com o Robertinho E principalmente Com o Guti Que é veloz É rapidinho Para que A bola Chegue No Miguel Taticamente O esquema Do Bom Sucesso Do Marcelo Salles Está funcionando Melhor Marcinho Pegou ali Por dentro Maxson Bom cruzamento Bom cruzamento E a cabeçada Vai para fora Tentativa Do Gilberto Que caiu Já se levantou Veja outra vez Bola passando Longe do gol Do Preto Até agora A rede Não balançou 27 27 7 do primeiro tempo Você ligado Na Band Carioca Itaipava 2015 E logo após O futebol Tem o terceiro tempo Com Milton Neves E a participação De Larissa Aertal 2 contra 2 2 contra 2 Perdeu a bola Perdeu a bola O Miguel E caiu Lá dentro Da grande área Mas já voltou Para o jogo O 9 Do bom sucesso Trabalha a bola O Vasco Linha azul Estava por ali Bola foi passada Para o Gilberto Chegou junto Chegou junto Elton Para fazer a falta Mas Pela meia esquerda Essa falta Já marcou ali Com o spray O árbitro Onde é que a bola Tem que ser exatamente Colocada É uma boa chance Na bola parada Eu acho que é a primeira Que o Vasco tem Quase que frontal Ao gol do Preto Edmundo Eu acho que tem Bons batedores Média e longa distância Já está posicionado Lá o Rodrigo Para efetuar A batida Se não bater direto Pode alçar a área E nesse ponto O Vasco também É muito forte Tem feito muitos gols De bola parada Você já viu A formação da barreira Pedida pelo Preto Rodrigo tem Boa pegada Você, Bascaíno Sabe muito bem disso Está aguardando lá Com as mãos na cintura Pode mandar direto Como já disse o Edmundo Mas pode só levantar também Para alguém tentar Já dentro da grande área Finalizar Mas pelo jeito Vai mandar O sapato Vai Vai uma bomba Para o gol do Preto Autorizado Rodrigo No chão Ela foi quicando Quicando Mas acabou Mas acabou nos braços Do goleiro Preto Vamos ver Vamos ver o que é que diz O comentarista online Por favor Zair Coloca aí na tela De quem é A participação do Hélio Hélio O Vascaíno O Vascaíno quer saber De você Edmundo Em que setores o Vasco Precisa de reforços Para o campeonato brasileiro Bom Helio Bom Helio Muito obrigado pela sua participação O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco montou Se com esse time O Vasco vai estar preparado Para a disputa do campeonato brasileiro É claro que tem outros elencos Principalmente aqueles times que estão disputando a Libertadores Mais qualificado Mas até aqui no campeonato carioca Uma equipe que ainda não perdeu E é um dos líderes da competição O Vasco Me parece estar no caminho certo Helton Respondeu no toque de cabeça Pegou de volta Marcinho Fecha-se o bom sucesso O Vasco vai tentando furar a retranca Guinha azul Mais uma vez o Paraguai Já tem marcação ali Mandou de volta pelo alto Não deu para cruzar Por baixo veio o corte Mas o Vasco arruma um escanteio Escanteio Que será cobrado pelo lado esquerdo Vai para lá o Marcinho Expectativa Da galera vascaína Que está atrás do gol do preto Ali está a maior concentração Cruz Maltina Neste primeiro tempo Atrás do gol Do bom sucesso Lá vem a bola para a área E o Atro Advertindo aquele empurra Empurra na área Toque de cabeça Lá para a segunda trave Ela passou E foi direto pela linha de fundo Rodrigo Marcando presença na área do Bom Sussa Está no futebol Está na Band Casas Bahia Preços lá embaixo Para você E hoje nove e meia da noite Tem novidade no ar com a galera do Pânico na Band Ao vivo Fique ligado Afastou o Matisson Pediu de volta na frente Já entregou para o Marcinho Ele devolve para o Matisson Faz bom lance individual O Matisson Gilberto tentava devolver para o próprio Matisson Não deu Agora Marcinho Cruza Cristiano mete a cabeça Estava esperto Estava ligado Preto E pegou 32 32 Do primeiro tempo 0 a 0 No Engenhão Estádio Newton Santos Luan Afasta Luan Trumacou Que é uma falta do Marquinhos Impedimento Oliveira Vem o Vasco Vem o Vasco Gilberto Arrubou para o Cristiano Bater direto Uma pomba Mas passou muito longe Olha E na velocidade Na velocidade Que pedia O Doriva O Vasco está conseguindo Mais espaço Falta só caprichar um pouquinho Na finalização Ou No caso No cruzamento No caso desse lance Agora Que o Cristiano Ao invés de Chutar para gol Deveria ter Alçado a bola Dentro da área do Bom Sérgio Você faria de tudo Para salvar a vida Do seu filho Amanhã Logo após o jornal da Band Estreia Mil e uma noites A novela que emocionou O mundo Aqui na Band Opa E ela no mano a mano Gilberto acreditou Apostou corrida com o Elton E a bola acabou Com o goleiro preto Que foi lá para o limite Da grande área E mais uma vez Ela sai Mais uma vez É colocada para fora Faz a reposição Madson Afastou o Elton No bate e rebate Guinha azul Indecisão Caiu o jogador Do bom sucesso Já se levantou Já voltou para o jogo Vai a luta O Vasco Em busca do primeiro gol Desarme por baixo Na bola Diz o Atro Vem contra-ataque Aí com o Guttner Guinha azul Atrasou Aí Rodrigo Guinha azul Tem a partida Do Cristiano Torcida Está na dela Está fazendo o papel Dela A torcida Cruz Maltina Aqui no Engenhal Está acreditando Que já já A rede balança Saiu 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 o Edo Vasco Júlio Não tinha outra opção Não Ele mesmo cobra Pega de volta Dá um corte O Luan Levou lá para o meio E deu uma atravessada Legal Boa bola Para o Cristiano Levou a marcação Entregou para o Guinha azul Recebeu o combate Foi obrigado a recuar Para o Rodrigo Que devolve Marcinho Dá uma limpada Toca no Madson Antes do Marcinho Antes do Marcinho Claro era o Serginho Aí o Elton Guinha azul Pegou bem A sobra Guinha azul Boa enfiada de bola Do Júlio Vai costurando o Vasco Vai tentando furar o bloqueio Erra o Júlio Erra o Júlio Do Santos Gutner também não conseguiu sair Foi desarmado pelo Guinha azul Boa enfiada de bola Marcinho Cruza Cai em cima dela Antes do centro amante Gilberto Goleiro Preto Faz a interceptação E salva o bom sucesso De levar o primeiro gol Exatamente em cima daquilo Que o Doriva pedia E que eu acabei alertando aqui Velocidade Principalmente pelo lado do campo Que é onde tem espaço Já que o meio da área Está muito congestionado Só que falta chegar A linha de fundo E caprichar no cruzamento Levantar a cabeça Encontrar um companheiro Melhor colocado Marcinho dessa vez Bateu o rasteiro Para dentro da área E o Preto Bem colocado Fez uma boa defesa Luan Boa escapada do Marcinho Mas toma à frente o Fernando Ainda abriga o Marcinho Ela escapa pela linha de fundo Inteligente agora o Fernando Fica com o tiro de meta E o goleiro Preto Caiu lá Pedindo atendimento No lance anterior Inclusando o que foi tocado Por um jogador do bote O jogo então fica parado Aos 37 minutos Do primeiro tempo Mais ousados Mais irreverentes E com muita novidade Na área Amanhã às 10h45 da noite O CQC está de volta Agora com Dan Stubach Rafael Cortes E Marco Coloque aqui o Luque Aquila Bante E quarta-feira Tem mais estadual Tem Flamengo e volta redonda Ao vivo a partir das 9h50 da noite Recebendo atendimento Recebendo atendimento Doriva Braços cruzados Lá no limite Da área técnica Nós estamos Nós estamos mostrando aí O lance Em que se machucou O Preto Quando ele saiu Se antecipando Ao Gilberto Ele foi tocado Me pareceu Por um companheiro Mas não foi nada de grave Pelo menos aparentemente Está no jogo Está continuando Passamos de 38 Cristiano Luan Dá uma limpada Rodrigo Vai fugindo do Miguel Abrindo lá No lado esquerdo Para a saída do Cristiano Mas O Guter Estava lá Falta E o Guia Azul Vai à loucura Falou um monte Ali o Cristiano Também Para o senhor Daniel de Souza Macedo E agora Agora o primeiro Amarelo do jogo Amarilou para ele Primeiro amarelo do jogo Camisa 5 Capitão do Vasco Guinha Azul Ó Chamada cama de gato Não é Edmundo No Marquinhos É mas No cartão Não foi pela falta Foi pela reclamação Foi pela reclamação Já tinha feito isso Com Com bandeirinha Com árbitro auxiliar E agora repetiu Com o árbitro principal E ele está voltando De suspensão Exatamente É um vai e vem Do Paraguai É um negócio Terrível Cobra Guttner Passou por todo mundo Ficou meio assustado Ali o Martins Silva Acompanhando a saída Pela linha de fundo Para ficar com o tiro de meta Está no futebol Está na bande Sky Do HD ao pré-pago A Sky é um espetáculo Júlio Júlio do Santos Virando lá no meio Para o Guinha Azul Que já tem Portanto cartão amarelo Boa bola do Serginho Cristiano desarmado Quando partia Para dentro Da grande área Veio o desarme E agora ele faz A cobrança Do arremesso lateral Guinha Azul Levantou mal Para o Gilberto Posta de bola Ainda do Vasco Vai recuando Bom sucesso Vai se fechando O Vasco Tenta furar Retranca Não houve a falta aí Não houve a falta Vamos ver se O Marquinhos Consegue encaixar Um contra-ataque Não Já ficou pelo meio Do caminho Já ficou pelo meio Do caminho Então vem o Vasco Vem o Vasco Com o Marcinho Reclamado um toque Claro né Mas ele matou O Matisson matou No peito Tranquilamente Cristiano faz o cruzamento Para a boca do gol Rafael Silva De cabeça Mas ela vai fora Passa muito longe Do goleiro preto Fica no primeiro Bom cruzamento Né Oliveira A bola girou Começou do lado direito Com o Matisson Foi até o Luan Luan virou Bem pro Cristiano O Cristiano faz um cruzamento Perfeito na cabeça Do Rafael Silva O problema é que ele não é Um exímio finalizador Nesse quesito Se tivesse caído Na cabeça do Gilberto O Vasco teria Uma clara e evidente De abrir o placar Gilberto não é Celso Tomás Que tá vivendo aí A ansiedade De marcar o seu primeiro gol Com a camisa do Vasco Exatamente Jogou Estreou Contra o Fluminense Agora recebe falta Depois jogou Contra o Bangu Mas até agora Nada de gol Tá pra lá de ansioso Jogo parado Falta marcada Pro Vasco bater Vai se enfiando Léo Gilberto Com a 9 Cruz Maltina Estamos chegando Ao final do primeiro tempo O Vasco tenta Virar em vantagem Quem sabe Agora pode criar Uma boa situação A equipe vascaína Na bola Marcinho Agora o Rodrigo Se antecipou bem Mas jogou Outra vez Longe do gol Do preto Veja aí Que a posição Era Normalíssima Uma das principais Características Desse bom zagueiro Rodrigo E do time do Doriva Também Faz muitos Muitos gols Bola parada Você vê que a jogada É bem ensaiada O lançamento do Marcinho É perfeito A conclusão De Rodrigo Que não foi Ideal Ele que No último jogo Marcou um dos gols Da vitória Do Vasco Mais um Caiu lá o Guttner Não houve nada Lança Absolutamente Normal Então vem o Vasco No contra-ataque Luan Olha onde é que está o Luan Cercado por dois Conseguiu atrasar Cristiano faz o levantamento Ela veio alta demais Passou por todo mundo Mattson Pegou Cruzou Subiu Júlio César Para tirar lá de dentro Da pequena área Lateral Vasco Serginho cobrou Guinha azul recebeu Vai atrás dela Mattson Passa foi do Marquinhos Cruzou Mattson Gilberto estava prontinho Mas não chegou para ele Não chegou para ele E aí Tinha contra-ataque Outra falta dura Do Guinha Azul Que já tem cartão amarelo O Ápio vai acrescentar um minuto Diga Edmundo É correr o risco Uma falta Intermediária ainda De ataque Ele fez uma falta O Guttner valorizou um pouquinho Mas para quem tem cartão amarelo É importante tomar cuidado É o Guttner está lá dele Consegui cavar uma expulsão agora No final do primeiro tempo De um jogador adversário Seria uma boa Para o bom sucesso Então o Guinha Azul Tem realmente que tomar cuidado Se mexe o bom sucesso Cristiano Marcado impedimento Fora de jogo Miguel fica inconformado Mas a bandeira subiu E o ápio confirmou Vai terminar o primeiro tempo No estádio Newton Santos O Engenhão Placar em branco 0 a 0 Oitava rodada Do Carioca Itaipava 2015 Aí está valendo tudo Está valendo Guinha Azul Serginho A cada falta do Miguel E não deu nem tempo para cobrar Relojinho bateu nos 46 E o ápio apitou Final do primeiro tempo 0 para o bom sucesso 0 para o Vasco da Gama Os repórteres da Band Lucas Capato E Celso Tomás Aguardando a saída aqui dos jogadores Do Vasco O Oliveira Conversar aqui com o atacante Gilberto Com um pouco mais de tranquilidade O Vasco chega nesse gol Gilberto Acho que a gente trabalhando a bola bem Acho que Nosso time está Esperando um melhor momento Eles estão fechadinhos E a gente vai encontrar esse espaço E vai fazer o gol Lucas Capato Eu estou aqui com o Fernando O Celso Irmão do Carlos Alberto Capitão do bom sucesso Fernando no primeiro tempo Onde o bom sucesso precisa vencer Para se afastar da parte de baixo Da tabela Mas sem susto Marcando bem o time do Vasco Verdade Nosso time está na zona desconfortável Precisamos de uma vitória Nossa equipe vem jogando bem Alguns jogos já Eu acho que três pontos Contra o Vasco Seria de muita valia Eu acho que daria uma levantada Boa no nosso time E como você falou Não teve susto Apenas a bola na cabeçada do Rodrigo Na qual nosso time se descuidou Ele entrou só E ele conseguiu Cabeçar a bola Tranquilamente sozinho Obrigado Fernando Oliveira Com você aí na cabine Obrigado Lucas e Celso Tomás Vamos para um intervalo Segura aí É rápido Já já Voltamos Tá no futebol Tá na band A história que emocionou o mundo Vai emocionar você Há um doador de medula O doutor disse que custa um milhão Amor Fica tranquila mãezinha Ótimo Por que dar novecentos mil Pela vida desse menino Intrigas Eu estou dizendo que esse menino Vai chegar e vai ficar com toda herança E muitas rebiravoltas Você vai passar uma noite comigo Aqui E aí terá seu dinheiro Amanhã Logo após o Jornal da Band Estreia Mil e uma noites Verão Oi Vem uma Itaipava por favor Vou pegar Vai verão Vai verão Vem verão Vem verão Vem Mais uma Itaipava É pra já Vai verão Vem verão Vem Vai verão Verão Prontinho Vai verão Vai Vai O verão é nosso Itaipava A cerveja 100% Beba com moderação Vai vender tudo A linha Honda 2015 Tá demais É A família CG aumentou E com a nova CG Start Ter uma 150 Ficou moleza Entrada mais 50 vezes De 249 E olha o precinho da CG 150 Fan Entrada mais 50 vezes De 275 Tudo isso com 3 anos de garantia E gasta pouquíssima gasolina Pode dar adeus pro posto Jura? Mas o pão de queijo lá é tão bom Onde é que rola ingresso com vantagem pro Rock in Rio? Lá no posto Ipiranga Yeah E crédito no celular pra selfie no show? Posto Ipiranga Yeah E o lanchinho? Posto Ipiranga Yeah Vocês querem comprar o cesto? Tudo Lasqueira se dei bem Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga A Miss Natália Guimarães trabalhando Pegando um táxi No leilão Vendido mais uma vez para a cana senhora Escolhendo material para seu novo apartamento Então Natália Vamos inovar dessa vez? Tá aí É a Manco Só a Manco tem o FlexTap Com exclusivo sistema instalou Clicou Por isso é a marca da inovação A Manco A Manco A Lei Maria da Penha É uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres Garante direitos e ganha mais força Com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço Os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência Casa da Mulher Brasileira Acolhe, apoia, liberta Nossas cooperativas crescem com a união das pessoas Formam um sistema sólido com credibilidade Graças à força das cooperativas Essa é a marca forte Essa é a Cressol O sistema de crédito solidário que mais cresce Escondindo nossa marca por diversos estados do Brasil Levando segurança, solidez e confiança Cressol Juntos somos fortes Campeonato Carioca Oferecimento Tintas Lux A essência das cores está em você Tá cansado de tanta falação e muito blá blá blá? Sintoniza na sua Clube FM Super queima de estoque Laser Eletro É hora de comprar ainda mais barato TV LED trinta e dois polegadas com conexão à internet só oitocentos e oitenta e cinco TV LED catorze polegadas só doze de vinte e oito e cinquenta Preço incrível Forno micro-ondas vinte e cinco litros espelhado só trezentos e quarenta e oito Refrigerador Brastemp Inox Frost Free trezentos e cinquenta e dois litros só mil novecentos e oitenta Ventilador Mallory quarenta centímetros só seis de catorze e cinquenta Super queima de estoque Laser Eletro A Projeta está cada vez maior e melhor Mais conforto, qualidade, variedade e preço baixo para facilitar seu dia a dia O setor de aluguel de máquinas é o mais completo da Paraíba Com equipamentos de alta performance, containers, geradores, bolos compressores, torres de iluminação, tesouras, lanças telescópicas, empilhadeiras, manipuladores, bobcats e uma grande frota própria Projeta, material de construção e aluguel de máquinas De segunda a sexta no seu fim de noite Jornal da Noite Estamos em intervalo de jogo aqui no estádio Newton Santos O Engenhão no Rio de Janeiro Um primeiro tempo sem gols Frustrado principalmente a torcida vascaína E nós vamos rever agora os melhores momentos do primeiro tempo Roda aí Minha Azul pediu ali pelo meio O chute foi de longe Gilberto Autorizado Rodrigo no chão Ela foi ficando Mas acabou os passos O chute foi de longe Antes do seu rabate Gilberto Goleiro preto Na bola massinho Agora o Rodrigo Se antecipou bem, mas jogou Outra vez longe do gol do Preto Marco, encurta a marcação um pouco mais Rafael, abre um pouquinho mais, espera Acredito em você Surgiu a oportunidade, mostra o teu talento Vamos embora Obrigado, professor Aqui tem time CQC 2015 Amanhã, 10h45 da noite Opa, depositaram meu FVTS, cara Como assim? Acabei de receber o aviso de depósito Ah, vá, no celular É isso mesmo, minha gente Você recebe a informação do depósito e o saldo atualizado do seu FGTS Aí no seu celular Ligue 0800 726 0207 Você se cadastra e recebe o aviso todo mês Aí seu FGTS vem assim Caixa A vida pede mais que um banco Verão Oi Vem uma Itaipava, por favor Vou pegar Vai verão, vai verão Vem verão, vem verão, vem verão, vem Mais uma Itaipava É pra já Vai verão, vem verão, vem Vai verão, vem verão, vem verão Prontinho Vai verão, vai, vai, vem verão O verão é nosso Itaipava, a cerveja 100% Beba com moderação Vai vender tudo Superação Superação Desde o começo a nossa história está repleta desta palavra Lá atrás, quando diziam que não existia petróleo no Brasil A nossa gente mostrou pro mundo que ele existia assim E que era nosso Década após década Desafio após desafio Seguimos em frente Recentemente fizemos uma descoberta que surpreendeu o mundo O pré-sal Hoje os desafios são outros Por isso estamos aprimorando a governança e a conformidade na gestão Seja qual for o desafio A nossa melhor resposta sempre será aquela palavra que nos acompanha desde o começo Superação Essa é a Petrobras Ontem, hoje e sempre Superando desafios Todos eles Five Energy Trick Entre nessa Aê! Aê! Para evitar que acidentes ocorram Os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira E não podem ingerir bebidas alcoólicas Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes Campeonato Carioca De segunda a sábado Sete e vinte da noite Jornal da Band Super queima de estoque laser eletro É hora de comprar ainda mais barato TV LED 32 polegadas com conexão à internet só oitocentos e oitenta e cinco TV LED 14 polegadas só doze de vinte e oito e cinquenta Preço incrível Forno microondas vinte e cinco litros espelhado só trezentos e quarenta e oito Refrigerador Brastemp Nox Frost Free trezentos e cinquenta e dois litros só mil novecentos e oitenta Ventilador Mallory quarenta centímetros só seis de quatorze e cinquenta Super queima de estoque laser eletro Casas Bahia Preços e oferecimento Oi Mais Oi Mais vantagens Nivea Men Dry Proteção extra seca por quarenta e oito horas Chevrolet Onix Patrocinador oficial do Lola Balusa 2015 Caixa Acompanhe seu FGTS pelo celular Cadastre-se no site Itaipava Verão é nosso Verão é cem por cento Casas Bahia Preços lá embaixo Pra você E Sky Do HD ao pré-pago A Sky é um espetáculo Estamos de volta As equipes ainda nos vestiários aqui do estádio Newton Santos Eu já disse Que o grande craque do Bom Sucesso Essa acremiação tradicional do Rio de Janeiro Que tem cento e dois anos de existência Foi Leônidas da Silva O diamante negro Uma lenda Ele que foi o inventor da bicicleta Marcou o primeiro gol de bicicleta Vestindo a camisa do Bom Sucesso Então nossa produção Separou três gols De bicicleta Marcados em confrontos Vasco e Bom Sucesso Vamos ver Pai da jogada mais espetacular do futebol Leônidas da Silva Mostrou ao mundo a bicicleta Quando jogava no Bom Sucesso Craque de muitas camisas O atacante jogou depois também no Vasco Nada melhor então do que homenagear o diamante negro Mostrando gols históricos de bicicleta Tanto de Bom Sucesso Quanto de Vasco Começamos com um gol recente No Brasileirão de 2012 O Vasco enfrentou a portuguesa no Canindé E Alexandro presenteou a Colônia Lusa Com este golaço Em 2011 O nômade da bola Túlio Chegou ao bom sucesso E no empate com volta redonda Pela Copa Rio O Maravilha Aprontou essa O ponto alto desta disputa Aconteceu em 1999 Depois que o nosso Edmundo Abriu o placar para o Vasco Contra o Cruzeiro Viola marcou duas vezes O último Uma pintura de bicicleta Com gols de Vasco E bom sucesso Gols marcados de bicicleta Não exatamente em confronto do Vasco Com o bom sucesso Como você viu aí As equipes estão voltando Os repórteres da Band Tem as informações E olha aí amigo Isso é que é buscar proteção Os repórteres Celso Tomás E Lucas Capato Tem as informações Oliveira Estou aqui com o técnico Marcelo Marcelo O primeiro tempo agradou O bom Celso conseguiu segurar o Vasco Segundo o Fernando Não passou nenhum susto Pedir a eles Que a gente jogue também um pouquinho Porque não dá para ficar 90 minutos só Marcando aqui atrás do meio campo A gente vai procurar agora No segundo tempo E jogar um pouquinho também Tá certo Marcelo Oliveira com você Celso Tomás Mudanças no Vasco Celso Mudanças sim Viu O Rafael Silva não volta Não volta para o segundo tempo E o Montoya já está aqui Prontinho com a mesa 16 Para entrar em campo Oliveira Uma boa mudança de mundo Tecnicamente sim O Rafael Silva Corre muito com a bola É veloz Mas ainda não conseguiu mostrar Com a camisa do Vasco Uma técnica apurada Já o colombiano Tem essa técnica É bom jogador Mas ainda também não conseguiu Corresponder A expectativa Que tinha Em cima do nome dele Tudo pronto O goleiro preto Do bom sucesso Já colocou O crucifixo ali atrás Do gol Pedindo proteção Veja aí Mais uma vez O ato está acertando O relógio Vai começar o segundo tempo Vamos juntos aqui Pela Band Oitava rodada Do campeonato carioca O Vasco Sonhando em retomar A liderança Buscando uma vitória Para somar 3 pontos E chegar a 20 Botafogo Como se sabe É o líder Tem 19 E joga Daqui a pouco No Maracanã Às 18h30 O clássico Com o Fluminense Então o Vasco Precisa ganhar aqui E torcer por um tropeço Do Fluminense No caso de empate Lá Os vascaínos terão aqui De golear Por 4 ou mais gols Para Para ficarem com a liderança Isso Isso se o Fluminense Empatar com o Botafogo Mas depois de um primeiro tempo Em branco Meio difícil pensar Em vitória Por 4 ou mais gols Será? As posições Das equipes Na tabela Davam conta De que O Vasco Conseguiria uma vitória fácil E até expressiva Conseguindo superar O Botafogo No saldo de gols Mas o Vasco Não criou As oportunidades Para isso Não jogou De forma ofensiva Como O Doriva Gostaria E por isso A mudança Nesse segundo ponto Falta para o bom sucesso Bateu o Fernando Foi rápido demais E aí Lançou para o seu companheiro Em impedimento Estamos Só no comecinho Do segundo tempo E você Está votando aí Vote no cara Da partida Ao final Do segundo tempo No final Do segundo tempo Você saberá O resultado Vote em Tem azul Agora Rodrigo Mais uma falta Para o ponto Do segundo tempo Do segundo tempo Do segundo tempo Do segundo tempo Oliveira, Rodrigo estava pendurado Não enfrenta o resenha de quinta-feira em São João O técnico do bom sucesso colocou seus jogadores reservas no aquecimento O Elton bate a falta ali pela metade do campo O Vasco recupera a posse de bola O Guinha Azul dá uma atravessada Aí Marcinho, bom lançamento para a chegada do Montoya Participando do jogo pela primeira vez o Montoya Bom cruzamento, o Elton tirou, reaproveitamento do Guinha Azul Marcinho mesmo sem jeito ali conseguiu se arrumar Mattson faz o cruzamento para a boca do gol Que defesa espetacular do Preto Cabeçada do Gilberto Com a queima-roupa Sensacional o lance que levanta a galera no engenhão Mais uma vez para você Gilberto, quase, quase que ele faz o primeiro com a camisa do Vasco Preto Que defesa em Preto Maravilha Mateu Marcinho Rodrigo subiu, não achou a bola No bate e rebate Ficou com o Vasco E o Apo marca a falta Falta de ataque do Vasco É o que marca o senhor Daniel de Souza Macedo Só agora o serviço de som aqui Que pode ser ouvido lá em bom sucesso com toda certeza De tão alto Está informando a substituição da equipe do Vasco Passamos de 4 minutos Segundo tempo Trabalho o Vasco Abertura do Rodrigo para o Cristiano Aí você está vendo o Marcinho Atrasando meio Na fogueira para o Rodrigo Ele tem que se virar Para evitar complicação Se livrou da bola Recuando para o goleiro Martins Silva Que já mandou para frente Cansado o Mattson Claro que o torcedor vai reclamar a pênalti Mas foi tudo normal Tão normal, Oliver É que o próprio Mattson Não reclama Olha lá, o lance De novo O jogador do bom sucesso Lateral esquerdo Cristiano também Toca na bola Na sequência a bola toca no Mattson Se gosta ali, mas normal É, o lance completamente normal E aí, marcada a falta do Cristiano do Vasco São dois Cristiano em campo Os dois laterais esquerdos Um de cada lado, né? Bateu o Marquinhos Tentou pegar a devolução Montanha fez a interceptação Vai acelerar aqui pelo lado esquerdo? Não Preferiu passar a bola Gilberto na briga com o Elton Ganha a parada O zagueiro do bom sucesso Agora dá uma levantadinha pro Ivan Que devolve Marquinhos Não se completou a triangulação Briga muito o Vasco Briga muito o Vasco E a bola com o bom sucesso Bom sucesso que vai mexer, Oliveira Diga Vai entrar daqui a pouquinho O onze O dezesseis O Miller Miller O garoto Miller já tá na beira do campo ali Se aquecendo Vai entrar E quem vai sair é o Guttner Daqui a pouquinho é a substituição Olha, Oliveira, eu aposto em dizer Que o Vasco mostrou mais nesses Seis minutos do segundo tempo Do que nos quarenta e cinco iniciais Pelo menos No quesito Vontade Determinação Acredito que o Doriva Deve ter Puxado a orelha Dos seus jogadores No intervalo Ah, com certeza Deu aquela chacoalhada Tão necessária às vezes Serginho Afasta o bom sucesso Vasco vai todo à frente Apenas Luan E Rodrigo Guardando posição Aqui na metade do campo Olha o Rodrigo Tem espaço pra trabalhar Mas já passou Em azul Perdeu a parada ali o Serginho Rodrigo Pressionado Pelo Guttner Que vai sair Tá querendo mostrar alguma coisa Aí nas suas últimas participações Já tá ali o Miller Na lateral do campo Aguardando pra entrar Com a número dezesseis Cristiano Deu uma puxada Entregou pro Montoya E a rede balançou Aí o chute de longe Só acompanhou o preto Tigres faz um a zero Na Cabo Freense Tigres que está em décimo terceiro Uma posição acima Do bom sucesso Também com quatro Assim como o bom sucesso Vai conseguindo um bom resultado A Cabo Freense Tem uma situação melhor Está em nono Com oito pontos ganhos Sai então Guttner Entra Miller Mudança do técnico Marcelo Salles Bateu pra frente o preto Tentava participar do jogo Pela primeira vez o Miller Mas furou Aí Fernando Capitão do time Lá pro lado esquerdo Correu atrás Mas chegou um pouquinho atrasado O Júlio César O Júlio César Mattson Na cobrança do lateral Já são oito minutos Do segundo tempo Vai pra cima o Vasco Faz a inversão Marcinho Montanha Põe a bola no chão E azul atrasa Rodrigo Vai pra cima Vai pra cima o Vasco Procurando o primeiro gol Marcinho Não foi bem não Tá no futebol Tá na band Oi Mais oi Mais vantagens O que é que diz o comentarista Online Você nos ajudando a fazer essa transmissão Vai mandando então A sua pergunta O seu comentário O que você quiser Hashtag Futebol na Band Seja o nosso comentarista online Dê a sua opinião A sua sugestão Espaço é seu É só usar o hashtag Futebol na Band Aí Marcinho Tomando posição Pra cobrar A falta que favorece O Vasco Dez minutos Expectativa Da galera Cruz Maltina Concentrado Marcinho Levantou lá na confusão E ela vai longe Luan Veja aí Quando ele vem por trás Mete a cabeça Mas ela passa longe Longe do gol Mas o Vasco aumentou O seu volume do jogo Aumentou A participação dos jogadores Com mais vontade Com mais garra Como a torcida gosta Por isso criou Várias boas oportunidades E o bom sucesso Agora acuado Não consegue sair Do seu campo de defesa Nem na bola aérea Procurando O centroavante Miguel O Vasco conseguiu Anular Esse tipo de jogada E agora consegue ter Com a bola nos pés A oportunidade De chegar ao bom adversário Olha o Fernando Puxando o contra-ataque Rodrigo Tenta uma saída Aqui pelo lado esquerdo Jogando com o Cristiano Que já entregou Pro Guim azul Serginho Limpou Tocou no Cristiano Que já devolveu Mais uma vez A bola passando Pelos pés do Guim azul Luan Abre lá Na direita Maxon Massinho Recebe a marcação Perde a bola Cristiano De bom sucesso Limpou Entregou Pro Fernando Que já ligou Com o Marquinhos Tenta rapidez No contra-ataque A equipe do bom sucesso Pediu o Ivan Com o espaço Aqui pelo lado direito Tinha um corredor Pela frente Passou Estava impedido Sim Robertinho Um pouco a frente Mas estava Está no futebol Está na bande Nivea Men Dry Proteção extra seca Por 48 horas Bola colocada Para fora E o Doriva Vai mexer Vai sim Está conversando Com o garoto Tales Camisa 18 Atacante Daqui a pouquinho No Vasco Oliveira Tales A joia da coroa Vem aí No time do Vasco É sangue novo Já já Vasco buscando Muitos três pontos Montanha Prendeu Devolveu Pro Cristiano Guinha azul Por ali Fica com a bola Atrasa pro Rodrigo Todo fechado O time do bom sucesso Time que só marcou Um gol No campeonato Carioca De 2015 Está na antepenúltima Colocação Do bom sucesso E o ato Não marcou nada Um detalhe Do modernoso Corte de cabelo Do garoto Tales Gostou Edmundo Olha Eu gostaria De ter cabelo Para poder Fazer esse tipo De corte Achei bacana Mas O que a torcida Quer dele É eficiência E gols Ele era muito aguardado A volta dele Da seleção Sub-20 Voltou Jogou apenas Alguns jogos Não conseguiu Se firmar Como titular E agora a torcida O Tales Está sentindo Dores No ombro Esquerdo E o pessoal Já pediu A maca Já para o Fernando Já sentindo Bastante dor Ele caindo No meio Na primeira participação A primeira participação Do Tales Você está revendo Ele cai em cima Do ombro Do Fernando Já foi pedida Da maca Sai o capitão Do time do bom sucesso De segunda a sexta Dar ou não Se vai dar Para o Fernando Continuar Colocaram ali Uma agulha Milagrosa Me parece que está Se levantando Aí não tem impedimento Não hein Posição Boa Do Miller Que acabou de entrar Interceptação Do Rodrigo Voltou Para o Miller Nova tentativa Montoya Voltou Para ajudar Na marcação No carrinho Meteu no fundo Escanteio Vai cobrar O bom sucesso Pelo lado direito É a primeira cobrança Do bom sucesso De escanteio Neste segundo tempo Fernando voltou Ele vê É como disse Fidmundo Aquela agulha Faz milagres Acho que Vou comprar uns Trinta barrins Dessa água Na cobrança Miller Tem nome de craque E bateu muito mal Na primeira trave Rasante Guinha azul tirou Contra-ataque Poderia ter sido Bom para o Vasco Se esse passe Tivesse sido Bem feito Júlio César De longe Pegou Sem nenhum problema Martins Silva E bola para frente É do Vasco Lateral é do Vasco Veja aí a posse de bola De novo Diferença brutal Edmundo É mas só que Nesse segundo tempo O mesmo número 65 a 35 Só que no segundo tempo O Vasco mais eficiente Jogando mais no campo Do adversário Guinha azul Boa roubada de bola Levantou lá na segunda Trave Não houve nada não Veja aí Subida do Tales Claro Quando ele caiu Caiu na área O torcedor já pede pênalti Não interessa se foi Se não foi Oliveira Diga Doriva acabou de fazer Uma substituição Há poucos minutos Colocou o Tales em campo Mas está levando Uma pressão danada Do torcedor aqui Que grita o nome De Bernardo O Bernardo está no banco Foi uma opção Do técnico Começar com o Júlio do Santos Cruzamento do Cristiano Bola alta Mas está viva Ainda na área Saída em falso Do preto Só que ele foi tocado E o ato está marcando Falta Falta contra o Vasco Desabou o goleiro Do bom sucesso Assim como no primeiro tempo Está ali caído Os médicos Da equipe do bom sucesso Vão entrar em campo agora E realmente você viu aí No replay Foi tocado Pelo Júlio do Santos Foi exatamente Dessa vez Não Não procede a reclamação Do Guinha Azul Que foi para cima Do árbitro Em relação ao Bernardo É um jogador Que sempre que entra Muda a cara do jogo Faz gols Muito carismático No qual o torcedor Confia Acredita Gosta Só que jogando Como titular Ele não consegue Manter a mesma sequência Não consegue manter A mesma regularidade E por isso Todos os treinadores Que passam Para a equipe do Vasco Dão a chance Mas retiram ele do time Está no futebol Está na band Chevrolet Onyx Tapinha para desviar Obrigado Obrigado Principalmente Engraçado sobre ele Até interessante Ele já rodou Praticamente o mundo inteiro Jogou na Holanda Na França No México Na Arábia também E em 2009 Ele disputou o Mundial de Clubs Que contou com o Estudiantes Do Verón Barcelona de Messi E ele foi o artilheiro E ele foi o artilheiro da competição Jogando pelo time da Coreia do Sul Pohang Stiller Um time que Um campeonato que tinha Messi Como astro O Denilson Que vai entrar em campo agora Foi Foi o artilheiro da competição Ele está entrando em campo No lugar do 10 Robertinho O experiente Denilson Com 38 anos Oliveira Mais velho Como você já disse Lucas Que o técnico É isso O Marcelo que tem 37 E o Denilson O ano mais velho Com o comandante Está aí o homem Como tem história Esse Denilson Reforço no bom sucesso Saiu o Marcinho Então agora O homem das cobranças Aqui pelo lado esquerdo Pelo menos é o Cristiano Boa cobrança O toque de cabeça Pelo meio da área Que susto Tomou o goleiro preto Veja aí de novo Na imagem da câmera Que está atrás Do gol do preto Montoya foi quem virou Lá no meio E cartão amarelo Para o goleiro preto Fazendo ser a segundo árbitro Cartão amarelo Para o goleiro preto Do bom sucesso Oliveira Retardando a cobrança Amarelou para ele Falta marcada Falta do Cristiano Na subida Para disputar Bola de cabeça Com o Miguel Veja aí No detalhe Vai com o cotovelo Na nuca do Miguel Também seria Para cartão Edmundo Ou até expulsão Até cartão vermelho Porque a gente viu Que pegou Mas o árbitro Entendeu que não foi Um lance Proposital E sim Voluntário Por isso Não aplicou O cartão amarelo Ou vermelho Para o lateral esquerdo Do Cristiano Agora tinha errado O bom sucesso O Vasco errou Na sequência O bom sucesso Mas permanece no campo No campo de ataque Elton Ainda o Elton Bola passou Pelo Fernando Mattson Olhou Cruzou Ela passou Será que vai dar? Cristiano pediu Mas deixou escapar Depois Na dividida Ficou sem a bola O bom sucesso Não consegue passar Da metade do campo Vai então de novo O Vasco Luan abre o jogo Cristiano pega aqui Pelo lado esquerdo Mais uma vez Torcida começa a ficar Impaciente No engenhão Zero a zero Cristiano cruza Cruza mal Facilita o trabalho Do Jackson Tira da grande área Ali pelo meio Miller Marcada a falta Marcada a falta Tá no futebol Tá na bande Caixa Acompanhe seu FGTS Pelo celular Cadastre-se No site Você viu de novo No detalhe A falta do Júlio Do Santos A chamada Rasteira No Miller Cobrou Elton Pelo bom sucesso Fernando Marquinhos Tentativa de enfiada De bola Pro Denilson Não passou Trabalhou bem A defesa do Vasco Contra-ataque Pode ser muito bom Consegue tirar A defesa Consegue tirar A defesa Do bom sucesso Da zona de perigo E sai de novo O Bonsussa Sai de novo Marquinhos Fez o passe Miller Se enrolou Todo Deixou sair Reclamou falta Só lateral Marcado Perde a bola Montoya Marquinhos Manda pra frente Pegou de volta Partiu Denilson Tava impedido Mas a bola Mas a bola não passou Rodrigo Rodrigo No bate Rebate No pé De ganha Júlio Dos Santos Abriu Pro Mattson E é do Vasco E é do Vasco Aposta de bola Do Vasco Marcado Só o lateral Passamos de 25 Se mexe Se mexe Se mexe Se mexe o Vasco No campo de ataque Desse jeito A torcida Realmente Tenteada E com razão E está pegando No pé Dos dois jogadores Que haviam caído Na graça De torcedor Madson E do Cristiano Os dois laterais Chegaram esse ano No clube Viam jogando Partidas Excelentes As cadeiras Aqui Muito próximas Das cabines A gente escuta Aqui a reclamação Dos torcedores A gente está pegando No pé Principalmente Desses dois jogadores Cristiano Vem aí Bernardo Explode a galera Explode a galera Bernardo Deixa o banco Recebe as últimas Instruções Do Doriva Vai entrar Já já No Vasco Esperança De gol Aumenta Para o torcedor Vascaíno Com o Bernardo Em campo Afasta o bom sucesso Bola escapou Do domínio Do Miguel De novo O Vasco De novo O Vasco Bernardo Mais um erro De passe E aí tem falta Falta do Fernando E vem então Bernardo Vai sair O Serginho Cartal amarelo Para o Fernando Cartal amarelo Para o Fernando Irmão Do Carlos E vem aí E vem aí Bernardo No lugar Serginho Edmundo É uma Substituição Usada Mas precisa Fazer gols Tira um dos Volantes Um dos homens De marcação Para botar Um meio Campista Mais ofensivo Até um Meio atacante Que bate muito bem Na bola Já vai se encaminhando Para cobrar A falta Ele que sempre Que entra Muda a cara Do jogo Faz gols Que dão Uma vitória Aqui no Vasco Vamos ver Se brilha A estrela Do Bernardo Mais uma vez Já entrou E vai para a Cobrança Na falta Com a Número Dezessete Às costas Levantou Jackson Mete a cabeça Joga pela linha De fundo Escanteio Marcado Para a equipe Vascaína Na bola Parada Aumenta A esperança Aumenta A expectativa Do torcedor Cruz Maldino Vamos ver O que acontece Daqui o Bernardo Ela cai atrás Do gol Jogou ali Na primeira Trave O desvio De cabeça E ela caiu Atrás Do gol Oliveira Diga Só uma informação Sobre o Fernando Levou o cartão Amarelo agora Na quinta-feira Está fora Então estava pendurado Não enfrenta o Fluminense Na quinta-feira No meio de semana Está no futebol Está na bande Itaipava Verão é nosso Verão é 100% Simão do Vasco Zero a zero Vinha azul Lua Bola muito forte Não deu para o domínio Do Cristiano O Bernardo Acompanhava Também Acabou errando O passe na sequência Então vem o bom sucesso Denilson lançado Vai buscar lá Na ponta esquerda Não foi um bom lançamento Mas ele conseguiu chegar Dominou Tentou cruzar Ficou só com o lateral Quarta-feira Tem o melhor futebol do mundo Na tela da bande Liga dos campeões Chelsea e PSG Ao vivo A partir das 4h15 da tarde Bola de novo Para fora Mais um lateral No campo de ataque Para o bom sucesso Cobrar Recebeu Denilson Recebeu também A forte marcação Do Guinha azul O Vasco Retoma Aposta de bola Elton Elton que faz Boa partida Foi quem subiu Lá no segundo andar Para afastar Torcida empurra O Vasco Tenta se mandar Para o campo de ataque Veio buscar jogo Aqui na metade Do campo O Bernardo Já deixou Com o Cristiano Foi empurrado O Cristiano Tomou a carga Por trás O Atro Está dando a vantagem A bola ficou Com o Vasco Rodrigo Entrega Para o Luan De novo Cristiano Recua O bom sucesso E aí na base Do chuveirinho Vai ficar complicado Edmundo Na intermediária É sempre mais difícil Apesar Do Vasco Agora ter Dois homens De área O Tales E o Gilberto É melhor chegar Com a bola tocando De pé em pé Só que A equipe do bom sucesso Se fecha E com a entrada Do Denilson Ganhou velocidade E experiência Pelo lado do campo Cristiano Está impedido Está impedido Miguel Completamente na banheira O nove Do bom sucesso Você faria de tudo Para salvar a vida Do seu filho? Amanhã Logo após O jornal da Band Estreia Mil e uma noites A novela Que emocionou o mundo Aqui na Band Aí no replay Não sei não Fiquei em dúvida Bom sucesso Vai para a última mudança Se o Gilberto Estava impedido Já já O Jair Vai meter um repeteco Aí Para a gente tirar Essa dúvida Diga Lucas Capato Vem aí Pitbull No bom sucesso Oliveira Opa Esse Vai entrar Para morder Pitbull Já já Ele que entra Com a número 8 Quem é que vai sair? Ainda não confirmou não O técnico Marcelo Salles A gente está Pegando informação Aqui agora Quem é que vai sair Aqui agora No time do bom sucesso É o Miguel O atacante Sai o Miguel O atacante Ao mandio de área Entre o Pitbull Está prontinho Para entrar Niesu Cristiano Pela frente O Ivan Conseguiu descolar O cruzamento Lá em cima Tales E a falta marcada Falta dura Lá pelo lado esquerdo Vamos dar uma olhadinha Edmundo No lance do impedimento Ó Não O impedimento Não existiu É verdade O passe do Cristiano O Miguel Estava em condições Só que A zaga do Vasco Usou toda a experiência E isso Às vezes A olho nu O auxiliar Não consegue O órgão do auxiliar Não consegue Perceber Ter a mesma visão Que nós Temos aqui Com a Bela direção Do nosso querido Jair E eu disse Que ele estava Completamente na banheira Porque quando eu olhei Ele já estava Bem à frente Mas retiro Não estava não Foi prejudicado Bom sucesso Portanto já queimou As três mudanças O Marcelo Salles A mesma coisa fez O Doriva 33 minutos Nada de gol Bernardo Com a confiança Da torcida Chamou a falta E o ato Está marcando Aí na bola Parada O Vasco Tem a chance De fazer a rede Balançar Falta no Bernardo Você Revendo por todos Os ângulos O Vasco Prepara a cobrança O Doriva Aproveitou a parada Está chamando o Guinha Azul Ali para a lateral Conversa com o Paraguai Transmite algumas instruções Na bola Bernardo Pediu dois Na barreira o preto A distância é grande Deve só levantar Lá na entrada Da grande área E a movimentação Ali É intensa Vamos então Ver o que acontece Partiu Bernardo Escanteio Escanteio O Bandeira está dando Um pé de mão E recebe as homenagens Da torcida Claro Está no futebol Está na band Casas Bahia Preços lá embaixo Para você E a marcação Foi correta Edmundo Antes do corte Do jato São três Vascaínos Em posição irregular Cobrado Aí o tiro De impedimento Zero a zero Guinha Azul Bernardo Devolve Devolveu mal Devolveu mal E saiu Saiu Pitbull Ainda tentou evitar Mas não conseguiu Lateral É do Vasco Depois do futebol Depois do futebol Com Milton Neves E a participação De Larissa Sertal Terceiro tempo Comentários Entrevistas Informações importantes Gols 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 Classificação Tudo 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 No terceiro tempo Com Milton Neves Luan Madson Julio Tentando chegar Cristiano Primeiro do que ele Coloca a bola Lá pra fora Vai tentando Dar uma Apertada O Vasco Botar uma Pressão No bom Sucesso Mas não faz Uma boa Partida O Vasco O Doriva Parece que já Antevia isso Quando ele Lembrou do jogo Do Barra Mansa Nas entrevistas Nos últimos dias Quando o Vasco Só conseguiu Gol a 10 minutos Do final Eu dizia Todo cuidado É pouco O Vasco É favorito Mas vamos nos lembrar Do que aconteceu No jogo Com o Barra Mansa É exatamente Principalmente Porque naquela Ocasião O ano de campo Era do Vasco Jogava em São Januário E até aquele momento O Barra Mansa Era um dos piores Timos do campeonato Agora Preto Tá Na chegada Do Tales O gol Estava desenhado O torcedor Já estava em pé Para comemorar Em cima Do Preto É o tipo De oportunidade Que não pode perder O Bonsas Estava no ataque Sua defesa Estava desorganizada Bola sobra Para o garoto Tales Que tem muito talento Tratado como uma joia Em São Januário Ele pega de perna esquerda Até de forma Desplicente Desperdiça A melhor oportunidade Do Vasco No jogo Fernando Mais um erro De passe Mais um erro De passe E a bola Para fora Vamos rever o lance Aí Desvio de cabeça Acelera o passo Acelera o passo E bate em cima Do goleiro Consagra mais uma vez O goleiro Preto Cristiano Tales Não achou a bola E a defesa E a defesa De quem? Foi na bola Do montanha Do montanha Do montanha Ele que perde o lance O goleiro Recebe o apoio Recebe o apoio Do cristiano Carrega o lateral Esquerdo Guinha azul Mata o lance Com falta Ele que tem cartão Amarelo Veja aí Mais uma vez 39 39 do segundo tempo 0 a 0 Não tem pressa Evidentemente O bom sucesso Agora sim Vai autorizar o árbitro A cobrança da falta Elton e Jadson Na área E ela passa Por todo mundo Tá no futebol Tá na bande Sky Do HD ao pré-pago O A Sky é um espetáculo Tales Dominou Abriu aqui pela ponta esquerda No meio de dois Forçou a passagem Arrubou uma falta E o torcedor Já se assanha Nas arquibancadas Do estádio Newton Santos O engenhão Veja outra vez A jogada do Tales E aí tomou Chega pra lá Do Júlio César E levou amarelo Oliveira O Júlio César Camisa número 7 Amarelou pra ele Terceiro amarelo Pra equipe do Bom Sucesso Tá acertando os homens Que vão ficar na barreira O preto Bernardo na bola Reloginho vai marcar 41 do segundo tempo Renovam-se as esperanças Do torcedor vascaíno Muita reclamação né Partiu Meteu de curva Bernardo E ela vem De volta Bernardo Nem precisava sair dali Poderia ele mesmo Ter cobrado o lateral Mas é Cristiano Que pega a bola Pela distância que tomou Vai jogar na área É o que ele faz Desvio de cabeça O toquinho por baixo O preto Cai em cima dela E pega Na tentativa do Tales Depois do desvio de cabeça Mais uma vez Marcando presença E bem hein O goleiro preto Do Bom Sucesso Baita amigos Com a participação especial Da melhor jogadora De handball do mundo Tudo Amorim Segundas 8 e meia da noite No canal Band Esports Falta marcada O Vasco cobra Rodrigo dá uma levantada Manda lá pra área Do Bom Sucesso Elton subiu Fez o corte de cabeça Mas a bola saiu Julio César não conseguiu evitar Saiu e é do Vasco Tem que tomar distância O Madson Pra cobrar com a força De um chute Colocar na área Do Bom Sucesso É o que acontece Subiu Fernando Cabeça na bola Vai pro contra-ataque O Bom Sucesso Deixou somente Dois homens A frente Denilson E Miller Denilson é quem escalava Lá pela ponta esquerda E foi desarmado Não houve falta Tempo vai passando 42 e 30 Thales Um toquinho Pra ligar com o Bernardo Boa enfiada de bola Montoya Faz um giro E ela vai passando Lá por toda a extensão Da grande área Ficou do outro lado Com o Maxon Aí o Bernardo Levantou O voleio Na trave Na trave Agora o preto Encaixa com toda a segurança Tira da cabeça Do Gilberto Bola do Montoya Explodiu Ali na junção Da trave Com o travessão Você vai ver de novo Que voleio bonito Ainda não foi dessa vez Que o torcedor do Vasco Gritou gol E o Gilberto Tava na bola Grande partida Vai fazendo o goleiro Do Bom Sucesso Denilson Meteu a cabeça Vai também de cabeça Rodrigo Montoya Apoio no chão Deixa ali Ele vira Pro Guinha Azul Cristiano Vai pro apoio Faz o break Bem na metade do campo Já já Vamos ver quem é O cara da partida Você que votou Durante todo o jogo No portal da Band Vai saber Quem é o cara da partida Pode ser agora Nesse recuo De bola do Rodrigo Vamos ver O cara da partida Eleito Pelo torcedor Ligado Na Band Miguel Um desarme Recebeu quatro faltas Seis passes certos Miguel Do bom sucesso Do bom sucesso O cara da partida Bom sucesso Que ataca Desvio de cabeça Bola perigosa Passou pelo Martim Silva Passou pelo Martim Silva Ficou Viva lá dentro da área Com o Cristiano Ele acelerou Puxando o contra-ataque Já entregou Pro Bernardo A torcida Empurra A torcida Quer ver a rede Balançar Segundos Finais Do tempo Regulamentar Resta saber Quanto é que vai Acrescentar Ao Apro Olha o toque De cabeça E os dois Se deram mal Lá Thales Thales E agora Bola pra fora Naquela dividida Ivan O Ivan Tá caído Lá dentro Da área Reclamando Que Levou uma Cabeçada Do Do Montoya Mas Na minha opinião Lance Completamente Normal É Na disputa Pela bola Olha aí Foi na verdade O Bernardo O Bernardo Que chega De frente Pro gol Tentando A cabeçada O Ivan Se antecipa E ele pega A cabeça Do lateral Do bom sucesso Vai acrescentar Dois minutos O árbitro É pouco É pouco Porque tivemos Seis substituições Nesse segundo tempo E principalmente O bom sucesso Fez um pouquinho De cera Como tá fazendo O Ivan Agora Apesar de ter sido Tocado É isso mesmo Só dois minutos Eu não vi a plaqueta Subir Ainda não confirmou Não Oliveira A gente tá até Aguardando aqui Do quarto hábito Essa informação Mas ainda Não foi confirmado O acréscimo Da partida Não Agora sim Confirmou Quatro minutos Oliveira Quatro minutos Agora sim Aí sim Quatro minutos Tá de muito Bom tamanho Então tem Menos de quatro Agora Quarenta e cinco E trinta O Vasco Pra conseguir O sonhado gol Que pode levá-lo A liderança isolada Do campeonato carioca Caso O Botafogo Tropece No clássico Com o Fluminense Que vai acontecer Às dezoito e trinta No Maracanã Cristiano Vai mandar pra área Na cobrança Do lateral De novo Aconteceu Tales E o Apo Tá marcando O pênalti Marcado Pênalti Contra O bom sucesso Eu quero ver De novo Ó Braço Do Fernando Na bola É o que Está marcando Daniel De Souza Macedo E aí Edmund Olha A regra Não é clara E por isso Não dá pra saber O que interpretou O árbitro Pra mim Um lance Completamente Involuntário Mas o braço Mas o braço Realmente Toca no braço A bola Realmente Toca no braço O movimento Que ele faz É de tirar a bola Com o braço Então é pênalti Esse o movimento Se destacou Se destacou Até aqui Com ótimas Defesas Já fez uma oração Tem um terço Lá com o crucifixo Dentro do gol Do preto Responsabilidade Nos pés Do Gilberto Instantes Finais Da partida O árbitro Deu 4 Reloginho Vai marcar Exatamente Agora 49 minutos Pode bater o pênalti O árbitro Pra acabar o jogo Posicionado O Gilberto Tudo pronto Apita o árbitro Atenção Lá vai ele Gilberto Pé direito Gol Tomasco É de Gilberto Primeiro gol dele Com a camisa cruz Na altina Dá um forte abraço No Doriva E a torcida Cruz da altina Finalmente Bota pra fora E comemora Aqui no Engenrão Vasco Chegando a 20 pontos Ganhos E agora Secando O porta-fogo Que joga com o Fluminense O clássico No Maracanã Pra ali Na liderança Ensolada Do campeonato Que coisa No finalzinho Gol de pênalti Você está revendo Aí a cobrança O preto De um lado A bola do outro Finalmente Balançou a rede No estádio Newton Santos Engenhal Edmundo A cobrança Foi muito bem executada Esperou até o último minuto A decisão do goleiro O goleiro preto Decidiu pelo Canto Esquerdo Do batedor Gilberto Ele bota do lado direito Faz o gol Da vitória Até aqui Está acrescentando Acrescentando mais alguma coisa O árbitro Tinha dado 4 minutos Já passamos de 49 Considerou aí a demora Na cobrança 50 minutos Oliveira Vai dar uma colher de chá Claro Para o bom sucesso Pois não Gilberto Que é alagoano Da cidade de Piranhas Estava no futebol Canadense Antes de assinar Contrato com o Vasco O contrato dele Vai até o fim desse ano Marca o primeiro gol No campeonato carioca E teve o cartão amarelo Cartão amarelo Cristiano Do bom sucesso Por reclamação Agora fica apreensivo O torcedor do Vasco Tem uma falta Para cobrar o bom sucesso Que vai para o tudo Ou nada O jogo está terminando Cobrança direta Reaproveitamento Ali na metade do campo Um balão Júlio César subiu Ela quicou Ainda briga por ela O Júlio César Reclamado uma falta Ele deu sequência No marco E apitou o final Final de partida Vitória Vascaína Bom sucesso Zero Vasco Um E é claro Que os jogadores Do bom sucesso Vão para cima Do árbitro Os repórteres Da Band Jajá Vai começar O terceiro tempo O terceiro tempo Detação O terceiro tempo O terceiro tempo Vão para cima